Fala, galera! Meu nome é Gabriel Lourense do Grupo Dicas, a maior rede de blogs de viagem do Brasil. E hoje eu tô aqui pra falar pra vocês quais são os países que os brasileiros podem viajar sem precisar tirar o visto. Muita gente tem o medo do processo de tirar o visto e acaba procurando e preferindo lugares que não exigem você ter um visto. Por exemplo, Estados Unidos é um lugar que muita gente sonha conhecer, mas você precisa tirar o visto. O processo é fácil, entre aspas, mas é um pouquinho estressante, tem gente que fica nervoso, é um processo um pouquinho burocrático. Então a gente fez uma lista muito bacana de todos os lugares que os brasileiros podem viajar sem precisar ter visto nenhum. Então fica ligado que vão ser dicas bem rápidas, úteis e sem enrolação. Dá aquela curtida aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal que ajuda a gente de verdade mesmo e bora lá! Bom, quem quer viajar pra fora do Brasil e não quer se preocupar com documentação, tem os países que não precisam nem de passaporte. Esses a gente fez vídeo, países que não precisam de passaporte, esses são apenas os da América do Sul, tá gente? São países que você não precisa de nada, nem do passaporte, nem do visto. Você só precisa ter o seu RG válido, emitido há pelo menos no máximo 10 anos, tá? Não pode ter sido emitido há mais de 10 anos atrás, tem que estar em bom estado de conservação. Mas só com o seu RG você já consegue visitar todos esses países que fazem parte do Mercosul, que são Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. Então são 11 países que você pode visitar aí sem nem precisar do passaporte. É lógico que tem muitos países desses que os brasileiros praticamente não viajam. Os dois mais procurados disparados dessa lista são Argentina e Chile, mas Colômbia e Uruguai aí também estão na lista, estão quase aí chegando, colando em Argentina e Chile. São os quatro destinos mais procurados que não precisam nem do passaporte. Agora vamos falar dos países que precisam do passaporte, que você não precisa do visto, mas você precisa ter o passaporte. Gente, o passaporte é muito mais tranquilo de tirar do que o visto, tá? O passaporte é um documento que você vai ter para sempre. Na verdade, para sempre não, para ter uma validade de 10 anos, mas você usa para todos os lugares do mundo. É o seu passaporte brasileiro. Com ele você consegue sair do Brasil e ir para qualquer outro lugar. Você precisa ter um passaporte, tá? Independente se pede visto ou não, o visto, quando você solicita, você põe ele dentro do seu passaporte. Então o passaporte é uma coisa mais importante. Então, para esses países que a gente vai citar agora, você não precisa de visto, mas você precisa ter o passaporte brasileiro, o que é muito facinho de tirar. A gente fez um vídeo com o passo a passo de como tirar o passaporte brasileiro. É muito simples, o custo é barato. Você vai gastar no máximo aí no total uns 230, 240 reais e o processo é bem rapidinho. Então, o lugar que todo mundo acha que precisa de visto, mas na verdade não precisa, com o passaporte você já pode conhecer todos os países, é a Europa, no país lá da União Europeia, quase todos os países permitem a entrada do brasileiro sem precisar de visto nem um. Então, tendo o seu passaporte tranquilo, você consegue viajar para todos os países europeus. Os mais procurados são Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, Inglaterra e tem vários outros lá e nenhum deles você precisa de visto. Uma coisa importante para os países da Europa, você precisa ter, é obrigatório o seguro viagem internacional para quase todos os países de lá, mas isso é uma coisa muito baratinha. Quando você for pesquisar sua viagem, depois você vai ver, mas visto não precisa, só precisa do passaporte. Ah, e gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer dúvida mesmo, pode mandar que a gente ajuda com o maior prazer. Seja de viagem ou de qualquer outra coisa, a gente ajuda com o maior gosto mesmo. Se você preferir, manda até lá no Instagram que é mais fácil, no arroba Pai Lorenzi, me manda um direct que eu respondo mesmo e ajudo com tudo. E se vocês quiserem, aproveita e segue a gente lá, a gente está sempre viajando pelo mundo, mostrando as dicas aí de viagem de uma forma bem bacana e a rotina familiar com as nossas pequenas, que são um barato. E a gente está em Orlando, esse estúdio aqui que vocês estão vendo é da nossa casa em Orlando, a gente vai morar por aqui por um tempo e a gente está mostrando toda a rotina, como é a vida aqui nos Estados Unidos, como são os parques da Disney, enfim, tudo que é muito diferente. Então, segue lá que o conteúdo está muito bacana. Para os Estados Unidos, precisa do visto, então você tem que tirar o visto, não tem jeito. Mas tem um outro lugar lá pertinho que os brasileiros amam e que não precisa de visto, que é o México. Para o México, você também pode ir tranquilamente, só com o seu passaporte. E é no México que está Cancún, que é um dos destinos mais procurados pelos brasileiros. Para lá, então, não precisa de visto. E lá na América Central, lá no Caribe, todos esses lugares, ilhas paradisíacas, quase todos você também não precisa, tá, gente? Barbados, Aruba, República Dominicana, que é onde tem Punta Cana, todos os outros lugares, Costa Rica, Jamaica, Panamá, tem muito lugar lá e quase todos eles você não precisa do visto também. Então, tem muito lugar. Para vocês terem uma noção, até na África. Na África, a África do Sul não precisa de visto, tem outros. Tem também Marrocos, que é um lugar muito conhecido, que o pessoal adora ir também, que não precisa. E a Tunísia. E tem alguns outros três, só que são mais desconhecidos, você provavelmente não vai conhecer. E indo um pouco mais distante, na Oceania, Nova Zelândia não precisa, que é um lugar sensacional, que eu quero conhecer, eu nunca fui. É muito distante, né? A viagem demora muito, mas você também não precisa. Tem alguns outros que não são tão famosos, assim, que a gente não vai citar, porque também não precisa. E na Ásia, tem um monte de lugar que não precisa. O da Ásia, eu vou ter que ler, tá, gente? Porque eu não sei de qual. O que eu sei é Ilhas Maldivas, que a gente foi agora também, não precisa. Dubai também, muita gente está indo. Então, Dubai e Ilhas Maldivas, você não precisa de visto. Mas tem outros aqui também, como Singapura, que é um lugar muito bonito. Hong Kong. Ilhas Maldivas, que eu já comentei. Rússia não precisa, eu fui também na Copa, foi um lugar muito bacana. Acho que foi o lugar mais longe que eu já fui do Brasil. E Turquia, esses lugares e Tailândia também, que muita gente viaja, você não precisa de visto. Então, deu para ver que o visto, gente, é necessário apenas para alguns lugares específicos do mundo. Se você tem medo, preguiça e não quer tirar o visto, tem aí uma infinidade de outros lugares para você conhecer. As nossas três dicas rápidas, se você planeja aí uma viagem ou quer conhecer lugar fora do Brasil, vai ser na ordem de orçamento, tá? Se você está com o orçamento um pouquinho apertado, o Chile é um dos países mais baratos e foi um dos que a gente achou um dos mais bonitos. A gente amou Santiago e os passeios que a gente fez lá. Então, é muito barato e vale muito a pena e só precisa da RG. Cancun também é sensacional, é um pouco mais caro, só que é um lugar diferente de tudo que você já viu. Se você não saiu do Brasil, você vai ficar impressionado com aquele barco, os resorts, com toda a agitação deles. E se você tem um orçamento muito bom, Dubai e Maldivas foi uma viagem espetacular. Foi a última que a gente fez, demorou muito para a gente conseguir fazer essa viagem, porque é uma viagem que precisa de um pouquinho mais de disposição, tempo e dinheiro. A gente, graças a Deus, conseguiu as parcerias lá e a gente conseguiu realizar o nosso sonho de conhecer Maldivas e acabou surpreendendo muita gente. Então, se você tem condição de um dia poder ir, vai que é um lugar sensacional e também só precisa do passaporte. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal, que ajuda a gente de verdade mesmo. E comenta aqui embaixo qual país você tem o sonho de conhecer, quais você já conheceu, que não precisa de vista ou que precisa de vista, enfim. Comenta aqui embaixo que a gente gosta de ver. E não deixe de assistir os vídeos com as dicas gerais de viagem que a gente fez, que estão muito bacanas. Tem a dos melhores lugares do avião, que você só pegar os melhores lugares mesmo no avião, com dicas muito boas. Tem o das bagagens, para você saber o que pode ou não pode levar, peso de bagagem. É uma playlist muito bacana que tem todos esses vídeos. E também vou deixar a playlist que tem todos os vídeos de milhas. Gente, as milhas são muito boas. Para você que ainda não acumula milha, pelo amor de Deus, começa a acumular. Porque a gente viajou para muito lugar do mundo, de graça, a passagem aérea, resgatando com milhas. Então, dá para viajar, dá para acumular muitos pontos. A gente fez uns vídeos muito bacanas falando disso, como acumular, quais são os melhores programas. São passo a passo aí para você começar. Você deve estar acumulando pontos no seu cartão de crédito, nem sabe que você já está acumulando e poderia já transferir para milhas. Então, eu vou deixar a playlist que tem todos os vídeos de milhas e de dicas gerais aqui do lado. Dá uma olhadinha que está valendo muito a pena. É isso, galera. Muito obrigado e uma boa viagem.